Pessoal, se vocês querem assistir, vamos nessa! Só que antes, o papai vai estar ali de assistente e ele vai bater uma meta, pai. Eu quero 30 likes nesse vídeo. 35. 35 likes no vídeo. Qual é o nome do vídeo, Vivi? Desafio do Gogo. Em 8 minutos, então já vamos começar que já foi 22. Então, o que acontece? Tem os ingredientes que ela vai colocar no liquidificador, que são 3 ovos inteiros. Açúcar. Um copo de açúcar. Meio copo de óleo. E meio copo de chocolate. Vai colocar o óleo e os ovos no liquidificador, filha. O óleo e os ovos. É, o óleo e os ovos. Não pode enrolar, não. Não precisa correr pra cair tudo fora, mas 3 ovos inteiros, grandes. Já foi. O óleo, 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 óleo. Óleo, 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 óleo. Meio copo de óleo. Aí você vai colocar meio copo de achocolatado. Gente, é muita pressão. Aí você vai colocar um copo de açúcar. Colocou o açúcar, você vai colocar a tampa no liquidificador e vai bater. Isso aqui não volta, gente. Tá, pode pôr aí. Aperta o último branquinho aqui, ó. Esse último branco aqui, ó. Ai, Jesus. É, pode apertar. Segura aí. Vamos voltar. Vamos voltar pra aqui. Vamos tomar branco. Segura aí, criticador. Pode ligar, criticador. Aperta o óleo vermelhinho. Pronto. Gente, deu medo. Agora o que ela vai fazer? Ela vai pegar tudo que tá dentro do liquidificador, colocar nessa vasilha rosa. Olha o meu dedo a ver agora. Só puxar pra cima. Tira a colher de bromeio. Tiro. Não bateu um pouquinho. Não, mas pode bater que depois ele bate. Isso aí hoje é o suficiente, filha. Você vai ter que raspar, deixar cair toda a mistura aí dentro. Enfia a colher na ilha e vai raspando. E se sujar a mão... Vai, mas tem que continuar assim. Vai continuar assim. Enquanto ela tá aí, eu vou trazer... Tem que... Como não pode ter aqui que tem que colocar no micro-ondas, eu vou trazer um copo de água fervente pra colocar nessa mistura. Isso mesmo. Chupa mesmo. Um copo de água fervente pra colocar na mistura. Quando ela tá colocando ali. Sujou minha mão, eu vou comer, ué. É isso mesmo. Um copo de água fervente agora. E é um bolo sem glúten, né, pai? Exatamente. Enquanto isso, pode pedir pra me colocar bastante like e compartilhar. É, gente. Se inscrever no canal também. Pra gente chegar a um milhão. Agora eu tenho que mexer, né, pai? Vai mexer aqui. Não mistura mais nada. Vai chegar a água. Tá bom. Eu tô mexendo. Olha, gente, como é que tá ficando. Eu vou ir na frente pra mostrar pra você. Tem que tomar aqui. Cuidado. Que tá cheio de fio. Olha. É um chocolate. Olha que delícia. E a gente vai ter que fazer, papai. Adivinha, adivinha, adivinha. Agora eu vou colocar a água fervente aí. Você vai mexer um pouquinho. Tá, vem cá. Aqui, ó. A água fervente e vai mexendo. Pra que tem que colocar? Porque faz parte dos ingredientes. Gente, agora ele ficou bem feio. É, mas vai mexer porque ele vai ficar bonitinho quando vai comer. E é que vai mexer pra você? Não. Então mexe aí. Daqui a pouco ou não? Vivi, você tem quatro minutos ainda pra terminar tudo. Então daqui a pouco a gente volta pra vocês. Deixa eu terminar aqui. O que eu faço aqui, ó. Você mexe esses ingredientes aqui. Pra ele ficar bem... Vivi, vai levando o liquidificador pra cozinhar enquanto isso. O copo do liquidificador e os outros copos. Vivi, né? Pra ficar lambendo também. É só pra pagar mico mesmo. Depois que você mexer com a água fervente... Ó, bastante like aí, gente. Aí o que acontece? E você vai colocar um copo nessa mistura de farinha de arroz. E vai mexendo. E vai mexendo, 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 mexendo. A Vivi, eu vejo a assistente quando eu falar pra ela parar ali que a gente vai ter que colocar no forno. Ela vai parar. Vai levando as coisas pra cozinha enquanto eu tô mexendo aqui. Deve ter uma forma ali também. Forma untada já. Já deixa a forma untada pra vocês conseguirem fazer tudo a tempo. É verdade, pessoal. Ela tá passando aqui atrás. Já tá levando as coisas pra cozinha. Ó o trabalhão que dá. Quanta louça vai ter que ser lavada depois. Quem que vai lavar essa louça? Põe nos comentários aí embaixo. A Vivi ou papai? Hashtag papai ou hashtag Vivi? Não, a Vivi que tem que lavar a louça. Vamos ver se a gente consegue bater a meta aqui, ó. Bom, gente, só falta isso aqui pra levar pra cozinha. Se a colher tem que ficar... Ó, é uma colherzinha de fermento, depois de tudo isso. Ou seja, vocês têm que ir no liquidificador. É, no liquidificador, gente. Pode levar pra isso aqui já? Pode levar. No liquidificador. Três ovos inteiros. Não, mas hoje... Ovos... Você tem que deixar uma colherzinha, que eu não sei pra quê. Mas tem que deixar uma colherzinha e a forma preparada pra você conseguir fazer tudo isso. Tá, vamos lá. Tem seis minutos já rolado aqui. Não, vai, vai, vai. Vai, vou colocar aqui na forma. Ai, ontem, para aí, pessoal. Agora, calma aí. Tem que colocar tudo na forma bonitinha. Não pode perder nada, que as coisas hoje em dia estão bem caras. Quando eu falava, Vivi, pode fechar aí o vídeo, já pode fechar. Pode fechar? Pode fechar, filho. Ai, Jesus, quase que eu parei. Pessoal, a gente já tá aqui. Eu vou cortar o bolso. Aí a gente fez, eu preparei. Colocamos até uma florzinha aqui pra ficar bonito. Ai, eu não tô conseguindo cortar. E vai ser uma... A gente vai experimentar sem leite condensado E com leite condensado. Será que vai ser bom, pai? Então, nós vamos colocar dois pedacinhos de bolo no prato. Um com leite condensado e um sem. E vamos experimentar. E aí, eu vou colocar primeiro o leite condensado, gente. Esse bolo aqui, ele não tem glúten. Não mesmo. Entendeu? Ele é um bolo maravilhoso. Olha aqui o leite. Compartilhem com muitas pessoas. Dê o like. Se inscrevam no canal. Aprendam a fazer esse bolo também. Tentem fazer da melhor forma possível. Agora eu vou pegar um pouquinho também no meu. Com leite condensado pra ver como é que fica. Essa foi a ideia da minha filha. Foi mesmo, gente. Eu que tive a ideia de colocar o leite condensado em uma parte. Vou esperar ela experimentar. Vamos ver o que ela vai falar. Aí eu vou falar também. Nota 10. Muito bom. Deixa eu tentar cortar aqui um pedaço pra mim, né? Hum! Tá? Tamanho delícia. Tá? Excelente. Façam, compartilhem, se inscrevam, seguem. Nossa meta é 30 likes pra esse vídeo. Você tá terminando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Hum! 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 Hum!